como na área da educação há praticamente 30 anos, na educação especial e também na área da assistência social com programas que hoje funcionam lá no Dom Orlando. E eu diria assim, além dessa questão, também a vida de vereadora, que eu tenho certeza que foi a que mais apresentei projetos para a vacaria.